Estou muito feliz, eu não estou acreditando até agora, está parecendo tudo ser um sonho para mim. Não acredito que cheguei finalmente. Olá a todos, bem-vindos ao Brasil. Sou o Coronel Faria, comando a base aérea. É uma honra para a gente ter nos estudos. Um momento muito triste e felicidade que a gente conseguiu chegar bem. Com as nossas crianças, minha esposa, uma alegria e honra para o governo brasileiro por conseguir retirar a gente de um lugar mais convívio no mundo. O 7 de outubro eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí 6 e meia começou um barulho de foguete, do nada o céu ficou vermelho de uma vez assim. De repente tudo... Aí a gente ficou, tipo, o que está acontecendo? E aí depois veio o som dos bombardeios, coisa caindo, coisa explodindo. A gente queria passar a fronteira, mas eles não deixavam. O governo do Brasil foi lá e abriu as fronteiras para a gente. Quando chegamos no ponto da fronteira, dentro, na sala do Egito, nós recebemos muito bem. Foi o pessoal do governo, receberam a gente com abraços, foi muito sentimental. A gente recebeu ajuda a todo momento, toda hora. Eles estavam em contato com nós direto, dentro de 37 dias. Eu não estou conseguindo falar de tanto que eu estou emocionada. Eu espero que a gente vai ter uma boa vida no Brasil e um bom futuro. Sejam muito bem-vindos ao Brasil, à Brasília. Muita felicidade tê-los e vê-los aqui. Bem-vindos ao Brasil. Tenho fé em Deus. Que aqui no Brasil vocês vão encontrar a paz. Que vocês não tiveram o direito de viver em Gaza. Muita felicidade tê-los. 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 Obrigado.